Oi gente, Roberto Rilubíscaro aqui. O título original do filme Regresso da Lenda é simplesmente Old Henry, o velho Henry. Então eu tenho a impressão de que essa tradução entregou um bocadinho do ouro desse western independente de baixo orçamento. Isso é muito importante a gente levar em conta, tá? Não é um filme de grande estúdio e ele consegue ser um bom filme porque tem uma cinematografia eficiente, um roteiro eficiente que planta as coisas certinho, uma grande atuação, enquadramentos muito legais de câmera. Então eu vou dar até uns exemplos disso, porque nesse filme é muito importante a gente reafirmar essas coisas, né? Você pega, por exemplo, a cinematografia e tal, ele foi gravado em widescreen, né? Aquela tela larga assim. Então você tem alguns momentos, por exemplo, aquela natureza do filme tem hora que aqueles matos altos, aquele matagal alto, indica proteção, né? Não no sentido aconchegante, no sentido de esconderijo mesmo, pode ser. Só que tem outra hora que aquela natureza indica uma vastidão, é como se aquela casa estivesse perdida no nada e estivesse totalmente vulnerável para o assalto, para o ataque que ela iria sofrer. Você pega enquadramentos muito bem feitos, tem uma hora lá, se não me engano, é na hora que o Henry acha o dinheiro. E aí acho que duas coisas nessa cena me chamaram a atenção. Se é que são a mesma cena, mas não importa. Essas coisas aconteceram no filme. Tem uma hora em que a câmera dá um zoom para trás, assim, né? Um zoom alto. E aí o que acontece? Você vê aquela personagem tão sozinha naquela vastidão, né? E é bem na hora que ele acha o dinheiro, ele... Aí é o grande ator, né? Estou fazendo uma grande interpretação. O Henry, o ator que faz um Henry, faz uma cara, assim, de que... Ai, Deus! Agora vai vir gente atrás desse dinheiro. Acabou o meu sossego. Só que, na verdade, não é só o sossego que vai acabar, né? Ele já sabe o que pode acabar aí no filme. Então, ele é cheio de boas soluções para driblar, né? Essa falta de dinheiro. Veja, por exemplo, que é uma história que não tem grandes figurantes, um monte de cassinos, saloons e não sei o quê. É uma história pequena, tá? E o roteiro, pequena em escala, né? E o roteiro, ele é muito bem feito. Ok, tem alguns... O que algumas pessoas gostam de chamar de clichês, mas eu prefiro chamar, nesse caso, de convenções. Cada subgênero fílmico tem suas convenções. Então, o terror, lá, Slasher tem a Final Girl e tal. Os Westers têm as suas convenções. Então, ok, aí você pega um viúvo solitário, tentando se redimir do passado, não conseguindo fugir dele. Um lugar cercado por bandidos, está dialogando com tantos westerns, né? A esposa falecida de consumption, eu não vejo em português, talvez tuberculose. Ok, são lugares comuns, são convenções desse filme, mas o roteiro, ele é bem feitinho. Por exemplo, tem um momento lá em que o filho rebelde e chato dele pergunta, assim, para o pai, logo no começo do filme, eles criam porcos, né? Você não te incomoda que os porcos comam a sua própria carne? Ah, não sei o quê. Ok, depois, mais para o final do filme, quando eles têm que se livrar de um corpo, na hora eu já sabia para onde que esse corpo ia, como eles iriam se livrar. Você fala, ah, não, estão contando o final do filme. Não, não estão contando. Essa não é uma informação tão importante. Isso é para eu fazer algumas, essas assunções, que não é o final do filme, não é a grande virada nem nada. O roteiro plantou essa possibilidade lá no começo, né? Aqueles porcos comem carne. Então, não é do nada, no final, quando propõem que o porco coma um corpo, tá? Torna a história verossímil dentro daquele universo, porque verossimilhança só é formada dentro do universo da obra e não do diálogo com o fora, né? Ele tem que estar bem construído lá dentro, estando construído lá dentro e a gente aceitando o jogo. Ah, isso é uma obra de ficção. Vamos crer. Se aquilo que estiver lá dentro estiver bem feitinho, a gente vai crer, tá? Então, é um filme, ó, bem feitinho. Eu vou ter que fazer, mais pra frente, uma sessãozinha de spoiler, mas eu vou avisar antes, porque eu quero comentar uma coisa. Na verdade, é a mesma coisa que eu comentei naquele filme lá do Bandit Cumberbatch, The Power of the Dog, ou da Jane Campion, um outro western que ficou famoso, e superior a esse e tal. Mas tem uma coisa que é similar, que, na verdade, é, assim, filão de uma série de filmes western, tá? Mas eu vou avisar quando fizer a sessão de spoiler, eu aviso antes, porque eu vou contar aí destinos de personagens. Mas, antes de falar um pouquinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Logo de cara, a gente vê eles dando pra gente o perfil do bandido Moore, né? Esse western, né? Ele vai dialogar com os... The Unforgiven, né? Os imperdoáveis, do Clint Eastwood. Nossa, é uma miríade de filmes. Rastros de ódio, de John Ford. Tem um monte de coisa, tá? Tem aquele, um que eu resenhei aqui do Irmãos Cohen, que tem o Bill Pullman. Tá tudo ali, né? Mas, logo de cara, a gente tem, assim, os bandidos, quem são, tá? Depois, corta, a gente é apresentado pro Henry. Porque os bandidos, eles têm que apresentar porque mostrar que eles são bandidos maus. E aí, a gente vai pro Henry e seu filho. A gente percebe que o Henry tá se escondendo, tentando se esconder de um passado. E a gente, como conhece o western, sabe que esse passado é sangrento. Sabe que melhor não brincar com esse tiozinho aí, né? Só que aí, quando ele acha alguém, né? Que é um cara que tá ferido e que diz que é o xerife. E esse xerife tá fugindo. Foi ferido, né? Por ladrões de banco. E é claro que a gente sabe que os caminhos do Henry e do filho dele, que o filho dele não liga pro pai, quer ir embora de casa. Como todo bom adolescente, ah, meu pai é rancheiro, quer ir embora, ver a vida, né? Ok, esses destinos vão se cruzar com os bandidos. E esse filho vai ver quem que é o pai dele. E esse pai dele tem, atrás daquela super proteção, tudo mais, você vai ver que tem motivos de ser. O filme vai explicar tudo por que que é, né? Vai ter uma grande revelação final, né? Porque a gente, assim, no começo do filme, você sabe que o Henry, que o Henry não é um carinho ofensivo. Isso tá dado de cara pra você, né? Só que quem que ele é, vai entender melhor, inclusive, quem conhecer um pouquinho da mitologia do Velho Oeste norte-americano, blá, blá, blá. De forma geral, é um filme bacana. O terceiro ato, a parte do tiroteio, né? Nossa, é muito bem feito. E tem até uns toques de humor negro, como a gente dizia antigamente, humor ácido, ironia, né? Então, ele é, assim, é um... É um chamber western, né? É um oeste de câmera. Igual alguns pequenininhos, assim, né? Mas tem um escopo grande em termos de repercussão dentro da linha evolutiva dos filmes de cowboy, né? De faroeste. Provavelmente, ficaria mais interessante se o bandido Moore tivesse um pouco mais de nuance, né? Porque o Old Henry, o Henry tem nuance. Ele tinha um passado, assim, e agora é diferente, blá, blá, blá. Seria divertido, né? Mais rico se os bandidos... Eu achei os bandidos, especialmente o principal, que tá uma ótima atora, ele tá se divertindo fazendo aquilo, eu achei um pouco, assim, uma nota só. Bandido de uma nota só. Mas eu não acho que isso tire a diversão e o caráter de bom filme deste western, repito. Indie, ele é independente, ele não é de um grande estúdio, não é com um ator A-lister, Kevin Costner, ou qualquer outro que seja. Então, é de baixo orçamento e eles tiraram muito bem, usaram muito bem o dinheiro, tá? Então, assim, eu acho que... Eu adorei ver, certo? Bem, agora eu vou começar a fazer uma sessãozinha de spoiler, de um negócio aí. Então, quem não quiser saber o final do filme, né? Bom, quando eu fiz a resenha do The Power of the Dog, que eu não vou lembrar o nome em português de jeito nenhum, se eu achar a resenha aqui no canal, eu deixo, da Jane Campion, eu comentei, assim, que eu consegui deduzir o final do personagem, né? Quando eu vi o ano em que o filme se passava. Mesma coisa acontece em Old Henry, tá? Se passa em 1906. Então, os tempos do velho oeste já acabaram. Tanto é que o próprio Henry, no final do filme, bem depois de que aparece a data, ele diz, é, os tempos são outros, já estão velhos demais, né? Quando ele está morrendo. Porque, naquela época, em 1906, a lei do velho oeste já não valia mais. O que valia era a lei da Constituição, né? Não havia mais lugar nem para os velhos pistoleiros, Billy the Kid, ou qualquer outro pistoleiro, e também não havia lugar para ladrões de banco, né? Até o sistema financeiro até poderia roubar, mas ia roubar de outra forma, né? Ou você poderia roubar o sistema financeiro de outra forma, ou ele poderia roubar de outra forma. Enfim, aquela forma de existência já não dava mais certo. Então, aquelas pessoas eram dinossauras. Então, elas... na maioria dos filmes só tem uma possibilidade para dinossauro é ser extinto. Então, eles tinham que morrer, tá? Isso tem uma coisa muito a ver com as tragédias gregas, né? Quando eu fiz o The Power of the Dog, eu citei a Antígona. Ela é um bom berço, né? Uma boa fonte simbólica para literatura, para filmes, para roteiros, né? A tragédia grega geralmente trata desse embate de leis. As leis dos deuses sendo substituídas pela lei dos homens, né? Da Grécia, do século V, das luzes e tal. Por isso que as personagens trágicas morrem sempre, né? Então, esse filme está falando a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa. Por isso que ele não ganha quesitos em originalidade, nada, né? Até porque essa história, esse embate de épocas, nos westerns, já foi feito um monte de vezes. Sei lá, até o John Wayne já fez, né? Jake Grandão. Claro, no caso do John Wayne, não acaba tão tragicamente assim, porque ele era um superstar na época, é outra história. Mas, em muitas dessas histórias, quando você tem esse choque de mundos, como eu falei, né? Dinossauro é extinto. Esse foi o destino dos dinossauros. Se você quiser brincar com uma coisa simbólica. Mas, além das tragédias gregas, o fato de a gente atribuir coisa velha a dinossauro, eles acabaram. Então, as coisas velhas acabam. Porque o mundo era outro, né? Era o mundo das ferrovias, o mundo dos carros, o mundo... Nem era mais aquele mundo rural, né? O capitalismo passava por uma outra... Ia pra uma outra fase, tinha carro na jogada, ia entrar carro na jogada, enfim. Capitalismo industrial ia entrar na jogada, depois financeiro, nos anos 20. Então, é o ocaso de uma época. Por isso, o old Henry tinha que morrer. Por isso que o carinha lá, o Benedict Cumberbatch, em The Power of the Dog, também teve que morrer. O destino estava selado na maternidade. Brincadeira, estou citando. Acho que é o Cazuza, né? O Bano Vermelho que fala isso. Estava... Quando apareceu lá na tela, 1906, Old Henry, falei, beijo, Old Henry. Você já era, né? Você já não tem mais lugar. Aí, quando eu vi que era o contato dele com os bandidos, eu falei, beleza, claro, ele vai matar os bandidos porque ele é um mocinho. Só que todo mundo vai ter que morrer, né? E vai ter que deixar o filho dele só viver. Mas não pra carregar o legado, imagina, né? Porque ele não vai ser pistoleiro de novo. O filho dele tem outros planos. Então, é assim, é um western que preserva bem essas raízes, né? Da tradição e tal. Bem legal. E bem feitinho. Bem íntimo. Gostei bastante. Tchau.